Funcionários da empresa que anunciou na última semana a suspensão de pacotes e da emissão de passagens de sua linha promocional relatam demissão em três setores da empresa, recompra, promo e emissão. Bem, uma fonte que preferiu não se identificar afirmou que ao menos centenas de pessoas já foram desligadas. Ainda segundo o funcionário, os gerentes de cada setor ficaram responsáveis por anunciar a demissão que aconteceu às 9 horas da manhã de ontem, segunda-feira. Por meio de nota, a 123 Milhas confirmou que houve redução do tamanho da equipe, mas não divulgou quantos funcionários foram desligados. O movimento na sede da empresa, que fica no bairro Funcionários, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi intenso durante a manhã de ontem. Em grupos, os ex-funcionários chegavam ao local e rapidamente entravam no prédio, sem dar qualquer depoimento. Bem, a Hot Milhas, empresa também que pertence ao grupo da 123 Milhas, atrasou os pagamentos previstos para a última sexta-feira, dia 25, pela compra de milhas em sua plataforma. A empresa trabalha com a compra de milhas acumuladas e paga os clientes em dinheiro. O problema, segundo ela, ocorreu devido à forte queda das vendas de sua controladora, a 123 Milhas, em meio a toda polêmica sobre a suspensão da emissão de bilhetes pela empresa. A Hot Milhas, também sediada em Belo Horizonte, anunciou a suspensão temporária dos negócios por tempo indeterminado. No site da Hot Milhas, agora o consumidor só encontra o recado de que as compras de milhas estão temporariamente suspensas. Em nota à imprensa, a empresa afirma que está fazendo todos os esforços possíveis para regularizar a situação e honrar os compromissos firmados. Em nota à imprensa, a empresa afirma que está fazendo todo o recado de milhas emissão de bilhão de bilhão de bilhão de bilhão de bilhão de bilhão de bilhão.